J.J.S.T.I. Aproveita o momento, que eu não sou de guardar-rampor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Então vai no chão bandida, já que eu sou teu preferido Enfeitiça que essa bunda está aí, gosta mesmo disso Aproveita o momento, que eu não sou de guardar-rampor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Então vai no chão bandida, já que eu sou teu preferido Enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento, que eu não sou de guardar rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Chance com ela nunca tive, antes de virar bandido Agora que eu sou da boca, ela quer se envolver comigo De pistola na cintura, onde eu passo eu deixo falo Se sentindo mais bonito, que o tal do Caio Castro Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me feitiça que essa bunda está aí, gosta muito disso Aproveita o momento, que eu não sou de guardar rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me feitiça que essa bunda está aí, gosta muito disso Aproveita o momento, que eu não sou de guardar rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me feitiça que essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento, que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô